E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e hoje nós vamos fazer o review de um bonequinho muito legal aqui do Shikamaru, que é um dos meus personagens favoritos de Naruto. Vou baixar um pouquinho aqui a câmera pra gente conseguir ver melhor ele. Bom, esse Shikamaru aqui eu comprei ele num evento de anime, que eu chorei um descontinho lá, consegui pegar por 15 reais. Ele vem com essa basezinha aqui escrito Naruto, bem michurukinha. E que vem com esses dois pinos, mas curiosamente o pé dele não encaixa nos dois pinos. Então eu tenho que deixar encaixado em um pino só. Mas tá bom, né? E o bonequinho também ele para em pé sozinho. E ele é bem bacaninha, ó. Pode ver aqui os detalhes aqui da redinha no pé, ó. Tem aqui a bolsinha com as kunais, né? Bolsinha aqui de Shuriken. Mais a redinha aqui, ó. Olha a bandaninha dele. Olha só, pessoal. Olha que legal. Olha que bacana. E olha lá. E olha só. Tem até o simbolinho da folha, assim, bem feitinho mesmo, sabe? Aí o colete lá dos tioninhos, tioninhos da folha, né? Aqui acho que é a falhazinha maior que tem no bonequinho, né? Que é... O simbolinho tá pintado meio pra dentro, né? Faltou uma bordinha. Mas não tira o brilho da figura, não. Os olhos dele também tem uma expressão bacaninha até. Não sei se... Aqui eu achei que tá meio grosso até essa linha, mas... Também você consegue enxergar o personagem direitinho aqui, né? Isso aqui eu não lembro se era pintado ou não. Essa faixinha que ele prende o cabelo. Mas, ó. Você consegue enxergar o Shikamaru direitinho aqui, né? Aí a gente põe ele aqui na basezinha, né? Ó, é uma figura bem bacana até, né? Ele tem, acho que, por volta de uns 12 centímetros por aí. Vou aproveitar pra medir ele aqui, ó. Aí, ó, 11... É... Ele tem 11 centímetros sem a base. Com a base fica uns 11,5 por aí. Não tem articulação nenhuma. Ele é uma figura... Uma estátua mesmo. Mas, pô, um dos meus personagens favoritos é... Bem legal pra deixar na estante aí. E pelo preço também acho que valeu a pena. Mas, então, é isso. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal aí. Que eu trago vídeos novos toda semana. Já teve outras figuras de Naruto. Então, se você quiser dar uma olhada na nossa playlist, tá passando aqui. E eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos e... Falou! Até mais! Hehe! Tchau, tchau! 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 Obrigado.